Olha que coisa mais linda Ela é braba demais, braba demais Ninguém tira a sua paz Ela é braba demais, braba demais Ela chega, ela faz Ela é braba demais, braba demais Ninguém tira a sua paz Ela é braba demais, braba demais Ela chega, ela faz Que beleza te ver ela andar Que beleza saindo do mar Sexta-feira eu tô no joar É certeza que ela vai dar Se queria me ganhar, sou teu Ela é braba demais, braba demais Ninguém tira a sua paz Ela é braba demais, braba demais Ela chega, ela faz Ela é braba demais, braba demais Ninguém tira a sua paz Ela é braba demais, braba demais Ela é braba demais, braba demais Ela é braba demais, braba demais Ninguém tira a sua paz Ela é braba demais, braba demais Ela chega, ela faz твоему 나 sabor É gente tira a sua paz E a sua mãe Eu não acho Ela é braba demais Aí a minha mãe A minha mãe A minha mãe A minha senhora Senisse A minha mãe Depois A minha mãe A minha mãe A minha mãe Obrigado.